Fala aí galera, aí se liga só no tamanho do bitelo que eu peguei hoje, olha o tamanho do bitelo Esse aqui vai bater todos, todos os que eu já peguei cara, que isso, é muito grande, muito grande Eita ferro, peixe bom na linha Caraca, coisa linda Calma aí, deixa ele cansar, que é bitelo Rapaz, olha, soltou, não acredito Não perco não, estou vendo que seja o Barana arrombado Caraca, peixe de babo Coisa linda Outra era maior, outra era maior Caraca, está doido, adrenalina braba Esse peixe dá na gente Quase escapando Eita, eita Ai, que coisa linda, pevinho Coisa linda de pevinho Vou mostrar o pevinho, para a galera Para Olha aí Calma garoto Olha aí Pevinho é lindo Camarãozinho FJD Gighead bem levinho, que eu ensinei a fazer Show, coisa linda Olha aí Lindo, lindo Lindo, lindo, peva Ó Foto do pevinho é feita Imagem, campeonato do grupo Agora vamos fazer a soltura do peixe Aí Vai para a vida, garoto Vai Soltar o bichinho Tirar esse rima Aqui Está melhor Oi para a vida Show de bola Coisa linda Aí galera, não deu nem para filmar Deu nem tempo Flechinho Coisa linda Ó Não deu tempo de filmar a briga Tive que pegar logo, rápido Camarãozinho FJD O giguezinho levinho Agora vamos fazer a soltura do bichinho Vou botar aqui para baixo Mandar ele para a vida A flecha A flecha cresce bastante Cerece viver bastante E dá muitas alegrias aí Os pescadores Vai para a vida, criança Vai para a vida Foi para a vida Coisa linda Show de bola Depois desses dois últimos peixes Líder todo roçado Então É sempre bom A gente não arriscar Cortar aqui E emendar de novo Ó Ficou todo puído Se pegar um Um bom aí O risco de perder o peixe É grande Cortei Vou amarrar de novo Fala a ilusão Bom dia Verdade, verdade Mano Aí porra Rapaziada Tudo Tome Amendar de novo Tenho que reclamar Show de bola Imensa, imensa Show de bola Eu fui ontem Lá perto do Corvino Lá ontem Sabe que o bala Está passando a tua cara Assim Mas o pontinho Lá é bom O pontinho Lá é bom É para mim Ontem deu ruim Maré seca O caiaque Está arrastando No fundo Aí está ajudando A superfície Agora está seguro Para pescar de novo Vamos lá Vamos ver se entra Outro bitelo Aí Bom Está na linha Está na linha É o que? Triquezinho Ah, soltou Oxa, soltou Vamos pegar o outro Ah, porra Estava demorando Estava demorando O morde já Putz, já mordeu Quando eu ia falar Não morde o rabo Do meu camarão Não Já era Já mordeu Ah, criatura Você Putz, esguilo Ainda me molhei todo Por causa de você Fila da mãe Galera Estou estreando Estou estreando Carretilha nova Comprada na loja Da Linhuy Panola Express Linha também Oito fios Comprada na mesma loja Extremamente Uniforme Você nem vê Quase o trançado Da linha Muito boa Isso aqui é uma 0,20 Linha Suporta uma Capacidade boa De 20 libras Carretilha É muito boa Também para arremessar Por enquanto Está supimpa Está funcionando Muito bem Conjuntinho Ficou ótimo Com essa varinha 12 libras Aqui Muito leve Está na linha Olha Foi eu acabar De soltar A isca Do enrosco Estava mostrando Para vocês Aqui Engatei Está brigando Bem Um pevinho Legal aí É nada É um xarel Olhudo Danado Bichinho Briga Para caramba Olha Xarel Corre para pedra Não Vai cortar Minha Linha Sai daí Caralho Xarel Olhudo Maluco Correu para pedra Correu para pedra Igual louco Aqui Olha O que pegou Peixe doido Xarel Olhudo Briga muito Show Soltar o bichinho Estou aqui Com esse camarada Aqui Que eu não conheci Ainda pessoalmente Olha Ederson Maluco Sangue bom Para caramba Já arrebentou Na pescaria Fala tu Deu para brincar Deu Show Show de bola Está esperando A maré Dar uma corridinha De novo Para brincar De novo Valeu Show de bola Ok coisa boa essa briga maluco ai como é que corre adoidado esse peixe é muito doido muito bom ai 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 garota ai caraca briga muito como é que briga a isquinha que réplica de isca duo muito show pera ai vou liberar já foi pra vida peguei peguei vai pular pula não pula não pula não 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 pula não vai pular não ah será o olho filho da mãe olha o olhudo olha o olhudo vai pra vida olha isso galera olha o tamanho desse litera olha isso olha isso nunca peguei um desse tamanhão olha isso cara é ironia lógico né cara mas porra isso aqui é uma tremenda sacanagem ser humano maldito só falando assim vai jogar uma porra dessa na água eu peguei um troço desse eu quero largar na água lógico que eu vou trazer agora a gente vai fazer o certo olha isso aqui ó não dá no lixo olha o tapão ó isso aqui é do lixo troféu hein ganhei meu dia ganhei um troféuzão ganhei meu dia